Música Uhuuu, cara ouviu o grito de quem tá em casa Quem tomou tequila aí, Brasil? Música Desbaratinei, desviei Mais uma dose no balcão aí me animei Dancei, 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 nem me liguei Que o vestido subiu demais, então ajeitei Eu vou gingar com o mundo e acompanhar o mundo Quem quiser é só chegar já Meu rolê a lua vai clarear Hoje o meu nome é Gandaiá Com as amiga louca eu vou me jogar Nessa vida louca, aproveita Meu rolê a lua vai clarear Hoje o meu nome é Gandaiá Com as amiga louca eu vou me jogar Nessa vida louca, aproveita Bó, 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 bom demais, é desse jeito Vai com calma, rapaz, mais respeito Bota os passos pra trás ficar imeso É bom ter disciplina se quiser sair ileso Que eu já tô perigosa, cheia de truque No recinto cabe todo mundo, então não me empurre A luz me confunde, o cenário é colorido Minhas parceira no comando definitivo No passinho black, no pick sem cansar Se tá bom ninguém se mete, então bora se jogar Desbancando as piriguete que mal sabem rebolar Relaxa, moleque, esse daqui é o meu lugar Meu rolê a lua vai clarear Hoje o meu nome é Gandaiá Com as amiga louca eu vou me jogar Nessa vida louca, aproveita Meu rolê a lua vai clarear Hoje o meu nome é Gandaiá Com as amiga louca eu vou me jogar Nessa vida louca, aproveita Eu não quero nem saber Eu vou brindar, vou brindar, vou, vou, vou viver Eu não quero nem saber Eu vou brindar, vou, vou, vou viver Na Gandaiá, na Gandaiá Na Gandaiá Meu rolê a lua vai clarear Hoje o meu nome é Gandaiá Com as amiga louca eu vou me jogar Nessa vida louca, aproveita Meu rolê a lua vai clarear Meu rolê a lua vai clarear Meu rolê a lua vai clarear Meu rolê a lua vai clarear